O que é um setor do tipo barco ou pirata? Basicamente, são setores muito mais complexos, setores muito mais imprevisíveis, setores que não dependem necessariamente do crescimento da economia e também não são setores que independem do crescimento da economia. Como é assim, Vinícius? Está complexo isso. Vamos lá. Deixa eu te dar o exemplo de um setor, educação. Educação é um setor no Brasil que é muito dependente do FIES, de programas assistencialistas, de programas do governo. Então, você investir numa ação de uma empresa de educação, a Cogna, por exemplo, é uma representação, é um processo complicado. A sede educacional é outra, a ânima é outra. Então, é um processo um pouco complicado. Sabe por quê? Você está investindo agora e aí daqui a pouco vem um novo presidente com outra doutrina, com outra visão sobre isso e aí um incentiva muito financiamento estudantil, outro não incentiva, outro corta tudo. E aí o que acontece? A empresa simplesmente desaba. Então, você não tem perenidade. Ah, não, mas Vinícius, eu vou comprar agora que o atual presidente tem esse foco em financiamento estudantil e se o outro ganhar, o outro assumir ou ele tiver em vias de ganhar, eu já vendo a ação e me desfaço. Poxa, você acha que o mercado é bobo? Se tiver uma ameaça de outra pessoa ganhar que não tenha esse foco, o que vai acontecer? Naturalmente, a prestação vai desabar antes. Você não vai ser o primeiro a saber, o primeiro a ter ideia, defender. Não vai por essa, tá? Coloca os pés na realidade. Calça o pé na realidade. Então, como é um setor que depende muito de fatores externos à empresa, inclusive externos à economia, depende da vontade de político, o que acontece? Eu tenho, poxa, eu penso 12 vezes antes de me expor em ações desse setor. Empresa tem que estar, assim, muito castigada. Tem que ser um cenário, assim, bem estranho. A última vez que eu investi em empresas desse setor faz alguns bons anos, talvez uns 6, 7 anos, tá? Então, é um setor complexo que eu geralmente não gosto de investir nesse setor, tipo barco pirata, tá? Outro tipo de setor são exportadoras, né? E deixa eu pegar um exemplo aqui, por exemplo, Embraer. Embraer fabrica aviões, certo? E exporta esses aviões. E qual é o grande problema dessas exportadoras? Essas exportadoras, elas dependem muito da cotação do dólar. Por quê? Pegando o caso da Embraer. A Embraer, ela tem os seus custos em real e tem as suas receitas em dólar. Então, você pode estar investindo, por exemplo, na ação da Embraer, só que por uma série de consequências econômicas, imagina que o dólar acaba caindo 30%, tá? Não tô dizendo que eu acho isso possível nem aplicável. Imagina, traça essa possibilidade. O investidor sempre em alta, só lucra nas altas nas quedas da Bolsa, porque ele contempla todas as possibilidades. Ele não é o maníaco apostador que foi pensando o que é o mais provável, o que vai acontecer, e aí ficar apostando. Não. Então, digamos que o dólar caia 30%, o que vai acontecer? Existiu uma expectativa de que o lucro da empresa seria tanto, só que agora o dólar caiu pra caramba e ela vende em dólar. Então, talvez ela tenha um lucro muito menor e a prestação vai desabar por conta disso. Então, como depende diretamente do dólar, e basicamente tem um ditado muito bom no mercado financeiro que diz que a taxa de câmbio, ou seja, a cotação do dólar, tem várias funções, mas a principal delas é fazer os economistas passarem vergonha, querendo acertar e fazer projeções. Então, o que acontece? Como depende do dólar, não depende necessariamente da empresa, a empresa pode até estar melhorando, reduzindo o custo, fazendo tudo, só que depende do dólar. Então, acaba que você tem uma imprevisibilidade muito grande nesse tipo de empresa. E um outro tipo de empresa, setor barco pirata, são empresas ligadas a commodities não agrícolas. Eu falei de commodities agrícolas, setor agropecuário lá nos mais resilientes, mas commodities não agrícolas, como por exemplo, petróleo, minério de ferro, celulose. E um exemplo que eu posso dar aqui pra você é, por exemplo, o exemplo da Gerdau. Por exemplo, o exemplo ficou complicado, né? Mas, por exemplo, é Gerdau, uma empresa ligada ao setor de minério, ao setor de siderurgia, metalurgia, e eu poderia pegar celulose, pegar irani, pegar clabin, tem ligação, né? Por quê? Porque essas empresas não comandam o preço dos produtos que elas vendem. Por quê? Vamos pensar no seguinte, vamos pensar no minério de ferro. Minério de ferro, ele é cotado no mercado internacional. Então, o preço do minério de ferro não é definido, ah, não, meu minério de ferro eu vou vender a tanto. Não, eu tenho que seguir o preço do mercado internacional, que é definido com base na oferta e na demanda do mercado. E, ainda, esse preço é cotado em dólar. Então, imagina, olha o nível de imprevisibilidade dessas empresas. O minério é cotado em dólar, ninguém tem controle do dólar, ninguém determina qual é a cotação, o preço do dólar, não consegue nem influenciar. E, além disso, ninguém controla o preço do minério. E o que a empresa vende é o quê? É minério. Tratado, é modificado o produto? Sim, mas a matéria-prima principal é minério de ferro. E a gente não controla isso, a empresa não tem nenhum controle do preço do produto que ela vende. Ou seja, o nível de imprevisibilidade é gigantesco. E a gente pode ver, claro que tem algumas formas da gente conseguir investir nesses setores de forma inteligente, né? A gente pode ver, por exemplo, aqui o gráfico do minério de ferro, nos últimos aqui 13 anos, a gente vê que ele sobe, cai, sobe, cai e fica oscilando com base em uma média. Então, uma estratégia que você pode usar, por exemplo, é investir numa ação de uma empresa que está redondinha, os números muito bons, os indicadores financeiros muito bons, mas em um momento em que o minério está lá em um patamar muito baixo. Se tiver um patamar muito elevado, é problema. Por quê? Está elevado, daqui a pouco vai cair, porque patamares muito elevados para as commodities são patamares que são insustentáveis com o passar do tempo. Então, você pode investir nesse setor se a empresa estiver muito boa e a cotação da commodity estiver super baixa. Aí pode fazer sentido, mas vai ser assim uma exceção. Em geral, eu não gosto, até porque o dólar influencia, a gente não sabe para onde é que vai o dólar, então você tem uma imprevisibilidade muito grande nesse tipo de setor. Então, resumindo assim, os setores que são os piores, digamos assim, os mais imprevisíveis na minha avaliação, tá? Educação, commodities não agrícolas e exportadoras, como por exemplo é o caso da Embraer.